O trabalho de levantamento do índice de infestação do mosquito realizado pela Prefeitura de Manaus orienta o planejamento das ações de controle da dengue, chikugunha e zika para os próximos meses. Na ação, os agentes fazem visitas de casa em casa. Se tiver algum foco lá que o morador não saiba como proceder, como uma cisterna ou algum outro material, eles usam um larvicida. É importante orientar o morador a usar o checklist 10 minutos para que ele seja autônomo e ele mesmo possa fazer semanalmente essa orientação na sua própria residência para não deixar nenhum lixo ou nada que acumule água na sua residência. É uma proteção sua e da própria comunidade. Os agentes identificam e coletam amostras de larvas de mosquito. O plano também é ensinar a população a se livrar dos criadouros. No primeiro diagnóstico de 2019, dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que Manaus está com médio risco, com 2,2% de infestação. Foram registrados 297 casos de doenças transmitidas pelo mosquito este ano. Uma redução de 28,94% em relação ao mesmo período de 2018, que teve 418 casos.